Essa chorência vai para todas as cordas desse nosso imenso Brasil, quiçá do planeta. Pego amor, foi golpe baixo, eu fui um fraco e te magoei, mas não era pra você. Ser tão vingativa, foi apenas uma vez, te prometo não erro mais, mas por favor, volta atrás. Você levou até os panos de chão, levou a extensão e a minha TV. Pego amor, foi golpe baixo, eu fui um fraco e te magoei, mas não era pra você. Pego amor, foi golpe baixo, eu fui um fraco e te magoei, mas não era pra você. Você levou até os panos de chão, levou a extensão e a minha TV. Aquela fulana eu já se esqueci, só amo você. Oh, minha bebê. Você roubou, você levou. Você levou até os panos de chão, levou a extensão e a minha TV. E não esqueça, os melhores compositores do Brasil estão aqui. Você levou até os panos de chão, levou a extensão e a minha TV. E não esqueça, os melhores compositores do Brasil estão aqui. Na Rádio Cachoeirinha.com eu tiro o chapéu. Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio. A programação que faz a diferença. Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo.